Tenho de gritar, tenho de arriscar, ai de mim se não o faço, como escapar de ti? Muito obrigado a todas as pessoas que frequentam a nossa página. A nossa página do conventodapenha.org.br, ela tem alguns conteúdos que servirão para iluminar muitas reflexões. Tem sempre o discurso semanal do Papa, tem as orientações da igreja para os momentos que nós estamos vivendo. Visite a nossa página, conventodapenha.org.br. Lá também você pode fazer uma doação eletrônica para o convento. É bem simples e seguro, porque a gente tem anunciado que nesses tempos de pandemia, em que diminuiu muito a frequência das pessoas, como tinha que ser? Diminuiu a frequência das pessoas aqui ao convento? Então nós lançamos mão desses recursos eletrônicos para o exercício da generosidade. Então a gente fala bastante do PicPay, mas tem muitas pessoas que não tem o PicPay. A gente fala do depósito do Banco do Brasil. Tem pessoas que tem mais dificuldade de fazer esse depósito. Então lá tem na nossa página a possibilidade de geração de boleto bancário gerado no próprio computador da casa da pessoa. Tem lá essa possibilidade. O boleto bancário ou ainda a doação pelo cartão de crédito. Então pode olhar lá como faz a doação. Além dessa parte da doação, tem também uma abazinha com um título assim, espiritualidade. Ali tem diversas coisas. Você clica em cima de espiritualidade, desce com o cursor e vai estar escrito lá, vela virtual. Você pode acender a sua vela virtualmente. E ela vai então, no decorrer dos dias, sendo consumida virtualmente. Então você reza naquela intenção. Você escreve a intenção, acende a sua vela, então vai acompanhando. É um jeito da gente criar interatividade. Então acender a sua vela virtual. Escolhe uma intenção pela qual quer rezar nesta semana e acende a sua vela lá. Conventodapenha.org.br Então clica em cima da palavrinha espiritualidade, que aparece logo em cima assim na barra. Essa linguagem você logo vai enxergar lá no nosso site. Tá bom? Então é visitar o nosso site, conventodapenha.org.br Pode fazer a sua doação eletrônica pelo site e também pode acender a sua vela virtual. São muitas as possibilidades da nossa página, que ainda está em reformulação. Mas você pode ajudar a gente a melhorar a nossa comunicação. Tenho de andar, tenho de lutar, ai de mim se não o faço.